Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Aaron e estamos aqui com... Bom estar, é lógico né? É isso aí galera, eu, pra quem não sabe, eu já comentei várias vezes aqui que eu tô querendo fazer umas lives E eu tô trocando de internet e eu já tô aproveitando pra fazer os scripts aqui e as listras de reprodução dos jogos que eu vou fazer transmissão ao vivo E... Caralho, essa trilha sonora tá muito alta, véi E também é fazer, já configurar o programa e ir testando pra quando tiver internet já tá tudo certinho E eu resolvi voltar aqui a jogar, agora tem muita coisa, já tem mais de dois anos que eu não jogo esse jogo Então assim, vamos fazer o seguinte Eu tenho essas duas aqui Que eu não sei que porra Vamos fazer uma terceira aqui Vamos começar então com Reign of Giants, que é a primeira expansão que teve Vamos trocar de personagem aqui Na verdade Vamos ver aqui Qual personagem que a gente vai usar Ah, vamos usar o... Vamos usar o Wilson mesmo É... Eu não... Eu não tô lembrado como é que eu jogo o jogo Claro, tudo bem Claro, tudo bem Beleza Aqui a gente vai tentar escapar né Do jeito que é Ou então morrer Provavelmente a gente vai morrer Mas eu vou... Eu vou meio que fazer uma série Sobre o Reign of Giants e o Shipwrecked Que eu não joguei bastante Eu... Na época que saíram os jogos né Que eu parei de postar vídeo no canal Eu tava com uma situação financeira bem ruim E... Acabei trabalhando Pra poder pagar a dívida e etc E acabei deixando o canal de lado Agora que eu tô voltando Vamos ver se esse troço carrega né Porra jogo Ajuda nós Sei pau Você não parece tão bom Você é melhor encontrar algo Para comer antes da noite Comece Ok Vamos pegar os bagulho aqui Eu não sei qual que é melhor É melhor controlar com o WASD aqui Espaço para pegar os bagulho Eu vou direto no que eu preciso Eu preciso pegar Esses gravetos aqui E... Aqui ó Esse bagulho aqui Que eu não lembro o que é Flint Porra Shift Tab Vai ficar aparecendo essa merda agora Tem abelha ali ó Bom Esse lugar aqui é bom Vamos ver né Vamos ver o que a gente consegue aqui Quanto tempo que a gente consegue aguentar A gente precisa pegar um pouco de comida também É... Pegar umas berries aqui E... Eu preciso de... Pô eu peguei a florzinha sem querer Fazer uma machada aqui para cortar a árvore Pegar aqui Para poder fazer o fogo né Aquele fogo nosso que é brutal Mas eu preciso de... Preciso de umas pedras para fazer um mais permanente Vou cortar algumas árvores aqui É cacete Bicho Eu odeio aqueles bichos ali Que eles ficam comendo os bagulhos Ah... Agora essas... Essas árvores Examine 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 Meu inglês e meu português estão conflitindo, não lembro o que que é pickaxe em português, é picareta, picareta, eu acho que é picareta, a música tá acabando, e é isso aí, é, sobre a parada da live, eu vou deixar um vídeo aí, pra, pra galera ver, é, na hora que eu for, na hora que eu decidi, o dia da primeira live, eu tô vendo aqui, e eu acho que a primeira live que eu vou fazer vai ser de Guild Wars 2, por quê? Porque, é, eu tô, querendo ensinar a galera a jogar Guild Wars 2, pra poder fazer a, poder fazer a, a guilda lá, né, e eu preciso ensinar a galera a jogar o jogo no modo, no modo, não pago, né, no modo, gratuito, então, assim, você tem a opção de pagar pelo jogo e liberar a expansão, ou então, peraí, eu tô numa ilha? É isso mesmo? Eu não tinha usado o Reign of Giants? Acho que eu tô com aquela parada seletiva de youtuber, velho. Ah, tá. Eu preciso de, fazer um foguinho aqui, um fogaré, ó. Preciso de 12 ali, 12 pedras, eu preciso de achar a pedra primeiro, né, fazer um fogaré mais, mais suça. Enquanto isso, ah, aqui, ó, achei flint, o flint tá suça. Beleza, a noite o, é, a noite é perigoso ficar perto disso aqui. Só com o meio ali. Mas, é, vamos fazer o seguinte aqui então, vamos tentar criar uma base aqui, eu não sei como é que tá, eu acho que aqui é um lugar bem, bem tranquilo pra poder fazer base. Assim, eu não sei direito. Primeiro a gente vai ver isso aqui de manhã, como é que vai ficar. Então, vamos criar um campfire aqui, né, e vamos ver qual é desse negócio aqui. Isso aqui. Ah, é isso que tá abaixando a sanidade ou... Não, é a portada de noite que tá abaixando a sanidade. Ok. Isso aqui é... Aparentemente isso aqui tá dando... Interessante. Vamos ver aqui. Aí, sobre essa parada da live aí, a primeira live vai ser sobre, eu acho que, Guild Wars 2, mas aí, as próximas lives eu vou deixar um link pra galera quiser escolher outros jogos aí pra gente jogar também. Inclusive, se tiver algum jogo multiplayer, de repente, a gente joga, né. O motivo de fazer o Guild Wars 2 lá é, como eu disse, ensinar a galera a jogar, fazer uma guild e tal. O que é um jogo, querendo ou não, é um jogo que pode não ser bem conhecido no Brasil, mas é um jogo que eu, particularmente, passo o meu tempo... O meu tempo que eu tenho aqui, o meu tempo que eu tenho sozinho, né, jogando. Porque já tem quatro anos que eu jogo o jogo, quatro anos e meio, mais ou menos. Mais de quatro anos e meio. Mais de quatro anos e meio que eu jogo o jogo, e, assim... O tempo que eu coloquei no jogo, querendo ou não, eu sei bastante coisa sobre o jogo. Então, assim, eu não vou parar de jogar o jogo. Então, nas minhas live streams, eu vou jogar o jogo também, entendeu? E ensinar a galera, né. Fazer, deixar uma parada produtiva aí. Mas, é... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra amanhã. Vamos já fazer a... A pickaxe aqui, né. A gente pode gastar o resto desse axe aqui pra pegar mais... A gente vai pegar mais madeira aqui, né, pra poder fazer o resto. Inclusive, vai deixando... Vai deixando o comentário aí construtivo e... Me informando das paradas aqui, porque tem mais de dois anos que eu não jogo esse jogo. E eu não sei mais porra nenhuma do que tá acontecendo. Eu sei que tem uns bagulho aí muito interessante, mas é... Eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui, não. Provavelmente eu vou morrer na primeira tacada daqueles lobos lá. Eu não lembro nem como é que faz o... As armaduras. É, véi, fodeu. Vamos ver aqui. Pô, tá demorando, hein. Boa noite. Tá demorando, hein, noite. Opa. Deu uma travadinha aqui, hein. Ah, não, 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 não vai precisar, não. Isso aqui eu acho que o máximo é 20, né. Cada stack. Ou não. Não sei. Vamos dar um survey aqui na área. Porque eu não sei se essa área aqui é boa. Acho que tem um bicho aqui que... Spawna dessas árvores aqui. Vou tentar a sorte, não. Ok. A gente tá bem perto da água aqui, não. Procurar um lugarzinho melhor pra poder colocar. Vai ser lá pra baixo mesmo, porque aqui eu acho que não tem nada. Colocar nossa base. Vamos ver aqui. Pô, Wilson. Me ajuda aí, cara. Corre mais rápido. A estradinha aqui pra gente correr mais rápido. Acabou a estrada. Pô, Wilson. Pô, Wilson. Opa. A gente chegou no cemitério. Que louco, mano. Que louco. Tem umas tumbas ali. Na tumba, é. Aqui eu achei a pedra. Esse Niter, eu não lembro pra que serve, não. Vou guardar aqui, mas eu acho que não tem quase... Pelo menos não tinha quase utilidade nenhuma quando eu jogava anteriormente o jogo. Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem bastante coelho. Dá pra fazer uma... Eu acho que fazer uma... Uma basezinha aqui. Onde tem bastante coelho. Pra me ajudar. Primeiro eu tenho que saber se tem alguns mamutes aqui naqueles outros bichos. Não sei. Não sei se é mamute. Eu não lembro aqueles bichos. Que dropam bife na hora que você mata. E é difícil pra cacete pra matar. Vamos na fé. Quebrou. 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 Beleza. Agora a gente precisa de mais madeira. Um pine cone aqui. Plantar. Porque... Isso aqui vai ajudar bastante depois. Ok. Mais um... Mais um... Packs. Pra ajudar os mano. E... Cacete. Eu tinha esquecido disso. Ok. Vamos comer umas berries aqui. Pra encher o sangue. Tem que dar um jeito de... Acabar com essa chuva. Eu não lembro... Eu não lembro. Não lembro direito aqui. Pra cá. Acho que vou ter que fazer a base aqui no meio, né? Não. Não quebra o bagulho ali não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aproveitar. Tá chovendo, né? Então vou aproveitar aqui pra ficar... Embaixo da árvore, né? Pra não aumentar tanto. O problema é se cair um raio nessa merda, né? Eu tô ferrado. E... É... Usar... Essa... Essa fire pitch aqui só quando... O... O ponteiro ali do relógio tiver quase perto do azul. Então, né? Acredito que... Eu tenha... O que que eu uso pra fazer essa fire pitch? Preciso de... Duas... Ué? O que que é isso? O que? Pô, eu perdi o negócio. Isso é um bug, velho? Caraca, mano. Ah, não. Ele consumiu os materiais. Ah, bastante interessante isso aqui. Ele consumiu os materiais que eu... Na hora que eu cliquei, ele consumiu os materiais. É que ele ficou azul. Aí, em vez de build, aparece place, né? Que é colocar no lugar. Entendi. Interessante isso. Interessante. Interessante. Bom, tá quase ficando de noite. E... Bora, fi. Bora, fi. Adianta aí, maluco. Adianta. Beleza. Vamos cozinhar aqui os bagulhos. Vou pegar mais umas berries aqui. Vou cozinhar essas daqui. Caraca, esse bicho toda vez me dá um... Me dá um susto, cara. Toda vez. Toda vez esse bicho me dá um susto. Ok. Ah, pinecone. Vou plantar aqui. Ficar na luz aqui, né? Não sei se eu vou precisar disso aqui agora. Pra fazer aqui... Science Machine, eu preciso de um Gold Nugget. Que eu pego com a pá. Ah, eu preciso de um Science Machine. Então não dá pra pegar mais. Antigamente eu não precisava de um Science Machine pra fazer. Então eu vou ter que pegar com a picareta mesmo. Eu vou ter que achar uma pedra... Que tenha aqueles... Aquelas rachaduras amarelas, né? Se eu não me engano. Ok. Vamos ver aqui se eu consigo achar, né? Sem tempo a perder. Dando aquela travadinha no jogo, né? Como sempre. O que é isso? O que é isso? Não fica? Vamos lá! Vamos ver aqui... Obrigado.